Estamos de volta ao Cenourão do Jardim Botânico. O Cenourão é mais que um hortifruti. Aqui você faz suas compras com todo o conforto e a comodidade que você merece. O Cenourão do Jardim Botânico é uma delícia. Bem localizado, com um valet de cortesia para você fazer suas compras com muito conforto. Além da variedade e qualidade que você já conhece nas frutas, legumes, verduras. Aqui você também encontra produtos diferenciados na adega, no empório, padaria, açougue e floricultura. São cinco lojas em Ribeirão Preto, uma em Bom Fim e uma em Sertãozinho. Você também pode fazer suas compras através do delivery, pelo site ou pelo WhatsApp. Naturalmente saudável é o Cenourão.